Ambiente e mercado Taibesi la saudável, tamba la iha lixera propria iha terminal. Negociante siras foi feir la tuir fatin hodi hamosu ismakas. Tuir observação nertetelinian iha terminal Taibesi notakata, dadão ne lixo na konu iha terminal laran, hodi prezudica ambiente terminal nihan la saudável, mas que terminal ne fatin bapasa zero sirabamai município Kovalima, manufahi Ainaru no Aileu. Negociante siras la iha consciencia soefer arbiru, halua arredores mercado to terminal is. Condutor balun haktu erikata, siras seluba zesta un mercado cada loron, maibé zesta un mercado la prepara lixeira iha terminal, hodi facilita sida da unhoto atu taufer. Cada loron zesta un mercado halocoblanza ba transporte público nebetama sa iha terminal, maibé la zere osan refere hodi sosa fatin a tuta u lixo. RTTL tenta tu confirma Josefi zesta un mercado Taibesi, maibé la iha fatin. Inés das Dores, Elvira de Carvalho, ba RTTL.